Olá pessoal, vou apresentar para vocês a miniatura do kit Kinect Rider, miniatura rica em detalhes, como vocês podem ver o motor, com todos os componentes, alternador, filtro, é uma réplica muito idêntica, escala 1.18, a luzinha da frente do supermáquina também, relaciona aqui na parte traseira, pelo botão sai, o teto solar também, tudo removível, aqui quem lembra do seriado, o banco do passageiro exjetado, lá tem o acionamento aqui também, já sobe o banquinho, o volante vocês vão poder ver, já soa bem as rodas, porta-mala, para quem se recorda da série, é uma réplica muito idêntica, colocando o teto novamente, é só encaixar, parte interna do carrinho, a caixa, a caixa, é isso aí pessoal, aproveitem que essa réplica rariza, caríssima, pode ser sua.